E assim iniciamos nossa cicloviagem de bicicleta pela América do Sul. Foram 5 dias de viagem de ônibus, mais de 5 mil quilômetros e uma altitude de mais de 4 mil e 800 metros. Foi uma experiência incrível, passamos por diversas cidades, paisagens sem igual. E finalmente chegamos em Cusco, onde ficamos aclimatando por cerca de 10 dias para finalmente iniciar a nossa cicloviagem. Tudo na bagagem, tudo pronto para seguirmos nossa cicloviagem rumo a Puno. Fizemos o desapego, mandamos uma mala cheia de coisas que fizemos análise, avaliamos, reanalisamos e não ia ser necessário. Pelo menos a gente espera que não seja e mandamos em uma mala, acho que pelo menos uns 5, 8 quilos deve ter aquela mala no mínimo. E é isso aí, saindo de Cusco aí, lançada todo mundo pronto, todo mundo tranquilo e vamos que vamos. Então saindo de Cusco, a ciclovia legalzinha, não é muito boa para pedalar porque tem muita travessia. Lá ali o aeroporto, o avião decolando, o leozinho decolando ali, a mãe vindo lá atrás, a malupinha, a jujú. Aí é mais uma rotatória, mais uma travessia, vamos cuidar aí nessas travessias. Saindo de Cusco! Finalmente chegando na carretera, agora ficamos mais tranquilos, visual de montanha o tempo inteiro. Gostou, gaseiros, não me esqueça como é que é, gasolina. Gasolina, puente alto, angostura. Aquela paradinha, agora comprar um pãozinho. O pessoal já está de lá, de costas. A capital nacional do pão. A capital do pão. Panificadora. Só tem panificadora aqui. Um é do lado da outra. De boa, crianças. Sujou tudo, olha. De boa, gatinha. A mãe está com fome. A mãe está com fome. Nossa senhora. Qual o nome desse pão? Como é o nome desse pão? Ele é especial com leite. Especial com leite. Muito bom. Muito obrigada. Iniciando mais um lindo dia. Acabamos de sair aqui da hospedagem do Ramon. Juju já dormiu? No primeiro, um quilômetro. Já está dormindo ali. O papai está arrumando o protetor do sol. O dia está lindo, mas o sol pega. Já está calor aqui. E demos uma paradinha. Tem uma mensagem. O senhor já tem mensagem da Ana Cláudia aqui. Oh. Escreveu para nós bons ventos e bons momentos. Olha. Valeu, Ana. Pegando bem aqui, né? Vamos. E a gente já saiu. Daí na hora da saída eu já mandei uma mensagem aqui. Dia iniciado. Então mandei, disparei. E daí as pessoas que estão na nossa lista já recebem essa mensagem. Dizendo que estamos começando. E aqui esses passinhos mostram que nós estamos sendo rastreados. Então a cada dez minutinhos mandam a nossa localização para o grupo de pessoas que estão acompanhando a gente. Muito legal. E aí, o spot de aluguel. Quem quiser viajar não precisa comprar o aparelho. É só pegar e entrar em contato com o spot de aluguel ou alugar o aparelho. Vale a pena. Muito bom. Nosso segundo dia de viagem saindo da cidade de Andarulijas. Consegui falar. É difícil. Se escreve Andarulijas. Aí se fala Andarulijas. Pelo menos foi o que o pessoal nos ensinou aqui. Mas bem difícil. Para resumir, nós estamos a menos de quatro, cinco quilômetros. A cidade fica a seis quilômetros de Urquus. Que era onde a gente queria dormir ontem. Mas devido a correria, a gente saiu um pouco mais tarde de Cusco. A gente preferiu por segurança dormir aqui antes de cair a noite. E ficamos aqui na hospedagem. Hospedagem Andina, né? Isto. Casa Andina. Casa Andina. Aventura Andina. Aventura Andina. O nome do lugar. Que fica nessa vilinha. Muito legal. Obrigado, Ramon, por receber a gente. Muitas graças, Ramon. Você está assistindo a nós. E é isso aí. As crianças ali. A gente parou para ajeitar a bike. Para começar a pedalar. As crianças estão curtindo ali. O Leozinho está cantando planta. Já está quente por aqui. Esquentou. Já tiramos a blusa. Estamos querendo ficar de shorts. O sol. Os nossos amigos Thiago e Flávia que nos ensinaram. A Juju está lá dentro já dormindo. Tirando uma soneca. Primeiro um quilómetro já dormiu. Queijo branco, né? Aquela paradinha rápida. Para conhecer aqui. Plaza de las Armas de Urcos. Lá em cima dá para ver o escrito lá no... Jesus Cristo lá em cima. A gente vai para aquela direção lá. Atrás do Cristo lá tem. A estrada continua. A gente subiu bastante ontem. Não peronou muito. Mas subimos. E agora estamos aqui conhecendo a... A... Praça de... De Cusco. De Urcos, quer dizer. A mãe já arrumou um rango aí para a gente dar uma reabastecida. As bikes estão aí. As crianças estão aí. Tranquilas e calmas. E vamos continuar nossa viagem, né Juju? É. Isso aí já. Ganhamos um queijinho aqui já. E... Só curtir. Olha esse visual, gente. Visual da ponte do Rio Seco. Tem bem pouquinha água, né Léo? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Deixamos a mãe para trás. Eu tentando acompanhar o Léo ali. Não estava fácil. Ele pedalou a 6, 7 por hora o tempo inteiro. Fiz muita força, suei. E ele lá. Firme e forte. Caraca, Léozinho. Eu sou teu fã, cara. Uhul. E o que você acha, Fico? Fala, Léo. Fala, Léo. Fala, Léo. Tomar banho. Tomar banho nesse rio? Tomar banho nesse rio? Tomar banho no rio? Não seria a má ideia, né? Má, Léo, tá? Má, Léo, tá? Muito bonito, vai. Todo mundo aqui, Léozinho, né que tá? Mexendo com as ovelhas. Conversando lá, Tô. A senhora ir mexendo com as ovelhas Né, Maju? Sim Olha esse visual aqui A gente tá passando agora Kikihana Cada lugar mais bonito que o outro Olha o que apareceu O trem Agora que bora Show Vai rápido hein Show de visual Esse é o Leozinho Tomando um picolé Um gelato Aqui em Cusipata Parando de ver esse mercadinho aqui Da dona Marisa Para reabastecer A mãe tá lá colocando Os itens no alforje Já damos um suquinho aqui preparado Uma garrafa de água cheia Uma outra garrafa de água cheia térmica aqui Que a gente conseguiu com o nosso patrocínio da Stanley Aqui o Leozinho também tem uma garrafa de água A carretinha pronta A carretinha pronta para sair Tudo equipadinho Os alforjes Tudo na medida Para começar mais um dia de pedal Para começar mais um dia de pedal Maluzinha aqui já tá ansiosa Em cima da Subice Essa garrafinha aqui a gente leva De backup Para backup Porque a gente tem filtro de água Então se precisar a gente enche essa garrafa aqui também E consegue usar ela para backup A Malu tem uma garrafa aqui também Para tomar água né Malu Importante tomar água Maluzinha chupando seu picolé Malu tomando mais um picolézinho Sujou a blusa A mãe aqui já tá paramentadinha Tudo certo também Todos os alforjes Aqui tá o rango principal Esses alforjes aqui Os dois são mais importantes Bolachinha Molhos E é isso aí Tudo preparadinho Para mais um dia de viagem Para ter onde comer Para não passar perrengue de fome Nem nada Olha o paninho filha Caiu E é isso aí Quem vos fala é você Leonardo E vamos para mais um dia de pedal Hoje saindo de Cusipata O nome da cidade que a gente tá E indo em direção A Com... Compa Bata Comba Pata Quer dizer Comba Pata Chegando em Checacupi Onde estaremos descansando no dia de hoje Primeiro dia que a gente chega de tarde Não chega a fim do dia Foi que foi o pedal Com subida Mas foi tranquilo né filho Que que você acha? Como é que foi? Foi bom Maravilha? Sim Então tá louco Você tá vendo as ovelhinhas ali? Sim É? Sim Boa Dá um joinha aí Show Quer a mãe vindo lá atrás? Chegamos Eu quero ver água? Quero, eu quero que você me expliquei Que 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 você viu aqui que você me chamou com tanta urgência? Que 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 você enxergou aqui? É água Ah Água Olha lá minha gente Um riozinho bem pertinho Que na verdade isso aqui não é o rio Isso aqui chama-se... Isso aqui chama-se o que Léo? O que? Chama-se canal 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 Fluvi Canal Canal Fluvial E a Malu também tá vendo? É Legal Malu Chegamos aonde? Como é o nome daqui? Como que é o nome? Não sei Checacupe Checacupe Checaup Checacupe É, fala assim... Checacupe Checaculpe Checacupe 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 para molhar as plantas é com ela que as pessoas conseguem fazer essas plantações e irrigar quando tá muito seco que nem tá agora quando eles vão plantar a terra fica muito seca e daí a plantação a plantinha precisa de água né todo mundo sabe que sem água a planta não não nasce não cresce e não evolui e não evolui então por isso que existe esses canais de irrigação para levar água para todos os lugares entendeu Malu? como se fosse uma linha de ônibus de água a água pega um pega um canal e fala tchau obrigado e ela vai embora é alguém que fica na água que ela se molha e dentro da água muito bem restaении de um desconhecado o encontro de água fica muitoa E aí Ana com니 a gente não tentou Daniel o comando A gente vai lá. Chegamos aqui em uma cidadezinha, Tchacacupe, gente, verdadeiro achado esse lugar aqui, uma ponte inca, lugar maravilhoso, uma ponte colonial, vamos pegar informações aqui Quanto tempo foi feita, para contar tudo para vocês, as bices aqui, olha lá a estrutura daquela ponta onde a gente passou, lá embaixo está a ponta inca, vou passar por lá para vocês verem de pertinho, as bices aqui, pedalando bastante e achamos esse lugarzinho aqui, essa que é a verdadeira mágica de ciclo viajar, poder parar, poder conhecer, conhecer cada cultura, cada história e esse foi o verdadeiro achado, muito bonito, gente, esse lugar, agora vamos testar essa ponte, vamos descer, montanhas por todo quanto a lado, vamos lá, em inca, vamos descer a ponte aqui, vou mostrar para vocês, lateral, vamos ver quanto tempo tem essa ponte, eu vou passar aqui, está firme, bem firme, e eu aqui passando na ponte, uma ponte inca, gente, que privilégio conhecer esse lugar. Olha aqui ó, venho aqui ver o que o pai vai mostrar para vocês, olha aqui ó, olha o que o pai vai mostrar para vocês, aqui chegando em Chacacupi, conhecemos a ponte colonial e aqui na frente, olha lá, aqui nós vemos o rio, e vou dar um zoom lá para ver ó, olha lá, o que que são aquelas montanhas, olha ó, montanhas nevadas, que rio de Paranaguá que é? montanhas de neve, olha lá gente, montanhas nevadas, estamos subindo em, cada vez mais. marzinho já vai refrescando, o sol está uma delícia, na sombra já refresca, e é isso gente, passamos para uma ponte inca, aqui em Chacacupi, ponte inca, aqui, maravilhoso, que privilégio conhecer esse lugar. E olha lá no fundo, já dá para ver as montanhas nevadas, é isso aí. Agora a delzinha pulou a forma, para lembrar as cargas, assim está nem mais tranquilo né filhão, consegue vender lá? E aí, Chacupi, tem um jeito, é uma ponte gestante. Fica o outro lado, olha o que que passa, olha o 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 que passa. Aquela paradinha estratégica para reforçar o batom. Histórico Porto index. 10J 48. 24. 20 Damaina, 25. 23. 24. 24. 25. 27. 24, 26. 26. 21. 23. 25. Dani, hoje o dia tá bem bom, pedalando bem, rendendo bem, tem subida, tem né Maju? Tem. Mas dá pra encarar de boa, né? É. Olha o modelito da Maju, meu Deus, que riqueza, hein? Aqui só tem dois, duas, duas, um das minhas bikes. E a Malu, já te obrigada, hein, Malu? Já empresta, obrigada, todo mundo, vocês, né? Não sei, não entendi, tá lá o buzinho, lá o buzinho. O tranc, o tranc, o tranc no buzinho. Nossa amiga ali que nos percebeu muito bem, pegamos uma água, um picolé, abastecemos o tranc e agora continuamos. Falta menos da metade agora. Vamos que vamos. Estamos começando o nosso quinto, sexto dia de viagem. É, todo mundo pronto já aqui. Hoje é dia da Juju e na, no semileito. Malu já tá pronta lá, Leozinho armado. Mais, mais do que pronto. E agora é hora de dar tchau pra dona Margot aqui, que então recebeu o seu hostel Sikwani. Uma ótima opção aí pra quem for viajar aqui, essa rota entre Puno e Cusco. É uma ótima opção. Então o nosso abraço, a dona Margot. Buenas tardes com os admiradores do Sr. Leonardo. Ha sido um gusto atenderlos, aca toda a sua família. Esperamos que nos visitem, que vão a ser bem recebidos em Sikwani. Sobretodo em el Hostal Sikwani. Es vuestra casa. Muitas graças. Buenas tardes. Muitas graças. É isso aí, esse é o clima da cicloviagem. Essas pessoas que fazem a gente continuar nosso roteiro porque são pessoas que fazem a diferença. Não são lugares, são as pessoas que fazem a diferença quando está fazendo um projeto como esse nosso. Muito obrigado. Se vêm de parte do Sr. Leonardo, há desconto. Ah, viu? Ainda ganha desconto. Desconto. É isso aí. Hoje saímos de... Como é que era o nome? Cusco. Que Cusco? O que, cara? Sabe de Cusco. Suyane não, é Sikwani. Suyane é a mulher do neto, do tio neto, né? Tia Su. Daí paramos agora nesse pontezinho aqui, pra tomar uma água, respirar um pouquinho. Subimos já bastante aqui, já subimos 118 metros. Em 10 quilômetros. Então, hoje promete. E a gente tem mais uns, acho que mais uns 400 metros ainda, até chegar no lugar que a gente precisa chegar. Então, não vamos parar de subir hoje. Nem hoje, amanhã a gente sobe também mais um pouco, mas aí depois desce bastante, até praticamente puno. Até Ruliá, acabei vindo descendo. E é isso aí. Tá legal aí, Juju? Sim. Juju tá no semi-leito hoje. Sombra, água, pão, bolacha e fresca. A Malu tá lá com a mãe hoje, suando a camisetinha. A mãe nem fala. Não quer papo, porque só tem subida. A mãe agora conseguiu respirar. Se você quer ver a Priscila brava, é colocar subida no caminho dela. E o Magnânimo, ele pedala uns 100 metros na nossa frente. Para, olha o clima, vê como é que tá, espera na gente chegar. Pedala mais uns 100 metros pra frente. E é isso aí. E olha esse visual aí. Bom demais. Bom. E esse é o trem que vai de custo a pulo. Que lhe quiso, o Leozinho foi tentar correr lá na frente pra tentar andar junto com ele. Legal, hein? Bonito trem. Muito legal. Visual. E aí, galera? Gostaram? Gostaram? Gostaram mais? Lá fora tá uns 40, não é 40 não. Aqui deve tá uns 40 graus essa água e lá fora tá uns 4 graus. Super frio. Valeu. Valeu a pedalada, hein? 4 mil de altitude. Aqui tem. 4 mil e 16, se eu não me engano. A altitude daqui. E águas com cano e cano. Isso aí. Massa. Águas calientes. Língas. Águas calientes de la rádio. E aí, vamos lá para aí, cara. Que quente, né? E aí, vamos lá. Olha esse lugar, primeiro eu vou dar um 360 Isso aqui, olha lá Juju, com a bike da Malu Isso aqui é a Universidade Nacional de Cusco, setor de zootecnia Que fica mais ou menos uns 5 quilômetros pra frente de águas calientes Aqui eu descobri que tinha uma Termas Nos aplicativos que a gente usa de navegação, vi que tinha águas termales aqui também Aí a gente veio, eu deixei abrir as crianças lá Em águas calientes, que particularmente a gente não gostou muito Um lugar meio mal organizado Pra cá filho, pra cá meu amor Um lugar meio mal organizado As pessoas falam uma coisa e depois é outra Você acerta algo com um atendente Daí de manhã, 7 horas da manhã Eles batem na tua porta pra perguntar se era isso mesmo E a gente queria armar a barraca lá Eles falaram que podia Depois falou que não era bem assim Depois falou que tinha que pagar Então pelo sim pelo não, a gente deixou lá como um backup Caso não desse a gente ficaria lá Mas eu vim arriscar aqui Pedalei uns 13 quilômetros entre ida e volta Pra conhecer esse lugar aqui, essa fazenda E olha que espetáculo de lugar É uma fazenda de experimentação de alpacas e ovinos E são mais de 7.500 hectares de terra Vai lá naquelas montanhas lá de vila E daí, conheci o administrador Que por coincidência tem o mesmo nome que o meu José E conversamos, ele é engenheiro também Conversamos Perguntei se havia a possibilidade de trazer minha família pra cá E armar a barraca Aí ele falou de pronto Falei, não Vocês são meus convidados Podem vir Podem desfrutar Daquele lugarzinho ali Que as crianças estão Tendo um tiricutico Se não forem ali Que são as poças Poças, eles chamam de Poças aqui, as piscinas As poças termales Então a gente Ficou Em uma construção super antiga Mas bem Bem fechadinha Bem quentinha A gente ia armar a barraca Ele não deixou Falou pra gente dormir no dormitório Que são os dormitórios de alunos Quando vem Mas como não Só vai vir Alunos Mas não o suficiente Pra ocupar todos os dormitórios Então ele liberou Esse espaço pra nós E ali a gente tem espaço pra cozinhar Tem uma lareira Que dá pra fazer fogo Depois eu mostro pra vocês E é isso aí Esse é o dia de hoje Achadinho Estamos Mais pertinho A 4km de Abra La Raya Todo mundo veio pedalando pra cá Hoje a maluzinha largou O cordão umbilical da mãe ali Veio por conta Pedalando Foi uma subidinha bem pesada Mas todo mundo conseguiu vir E é isso aí Aqui estamos Bem-vindos A água termo mineral medicinal De Universidade Nacional La Raya Aqui são as piscinas Águas quase cristalinas A parede aqui tá bem quente Por causa do sol O sol tá se pôndo E gente aqui Quando o sol se põe Corre Vista uma blusa Se agasale Porque vai fazer frio A gente tá aqui Nesse ponto aqui A mais ou menos 4.200 metros De altitude Agora olha o detalhe Aqui ó Aqui a água As termales Térmicas Vem desses Desses afloramentos aqui Então aqui tem Esse afloramento gigante O bolãozinho já tá experimentando Se a água é quente mesmo E olha só Daqui vem as águas termales Desses lugares aqui Olha que beleza Gostou Malu? Aqui faz tipo uma cascatinha Eles canalizam daí Fazem esses canais Pra poder trazer água Lá de cima Da onde ela tá florando E elas são Léo faz um teste aí Vê se a água tá quente mesmo Tá quente Quente ou muito quente Ou pouco quente? Ah Tá quente Quente Não tá quente Ali tem mais um afloramento Todos esses são os canais Abertos Olha esse plano de fundo Caraca Que lugar Que lugar Aqui um afloramento Aqui Olha a criança Vem aqui ver O pai achou Olha só A água borbulhando Olha só A água borbulhando Aqui Aqui tá muito quente Aqui deve ser 60 graus Aqui Você coloca a mão Olha Tem cheiro de Enxofo É Veja se a água tá quente Tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo E aqui tem mais uma Olha aqui Olha Olha o que eu fiz Mais uma Olha esse afloramento Que legal Tem mais um aqui Claro que tem Mais um afloramento Já tinham visto isso Crianças Não Nunca Nunca tinha visto A água sair quentinha Da terra assim Não O que vocês estão achando A gente só viu Água gelada Só água gelada Sai na terra Água quente a primeira vez É Agora tem uma sugestão Que tal nós irmos Pra piscina Sim Então bora Bora Esse visual Gente Dá uma olhada Foca nisso aí Foca nesse visual A gente tá numa daquelas Casinhas ali Que são os dormitórios E agora partiu Piscina Piscina Bora lá Show Olha como é que a gente Encerra nosso dia Hoje Dia mais ou menos lindo É isso aí Agora nós vamos voltar Pro nosso dormitório Pra continuar As nossas atividades Ali Para que Colocar aqui Alguns trabalhos Que já fizemos Também precisaremos Editar Esses filmes Pra vocês poderem assistir E dar um trabalho E além disso Fazer um rancão Fazer uma janta Que a criançada Depois de água Imagine Todo mundo tá com fome Quem que tá com fome Aí Eu Todo mundo E olha só Esse fim de dia Olha que coisa mais linda A gente encerra por aqui E vamos que vamos E esse é só o começo E esse fim